Tem gente que diz que prefere comer bosta do que beijar tua boca Ah, 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 ah Tem um mendigo que fica mais cheiroso Que a porra dessa tua boca Porra, Tiago Vai lavar essa bunda Vai tomar um peda, hein Vai, assim, ó Eu pensei que era a boca dele aqui Mas não me falaram, caralho Não era a boca dele aqui Me confundi com a porra da boca, fez dar o leito do caralho É o rabo Só o rabo Aí, meu mano, vamos fazer uma petição Vamos, volta todo mundo pra Tiago tomar um, 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 um banho Por favor, Tiago, por favor, bora tomar um banho É aproveitar e escovar o dente É aproveitar e escovar o dente bem umas mil vezes Pra vestir esse bafo ou diminuir um pouquinho de cocô Tiago tá comendo bosta, 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 bosta Bosta, cocô, cocô Mano, vou falar pra tu Não é a boca da cara É a boca do cu Tiago pra poder ficar cheiroso Ele fica o três dia no banheiro Tocado sozinho, sem ninguém ver ele Sem pegar, só você pegar um vez Sem pegar nada, tá? Todo desfocado Os produtos totalmente tóxicos Pra ele poder ficar cheiroso Vai, vem, vem Zé, pô, tô, 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 tô